Bem-vindo mais uma vez a nossa videoaula, a esse vídeo curso. Esta aqui é a nossa quarta videoaula e o segundo episódio sobre a parte do estudo da técnica e ética operacional. Bons estudos, nos acompanhem. Antes um recado, deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, porque com ele as visualizações ficam mais em evidência para a gente conquistar novos adeptos. Compartilhe também esse vídeo com seus contatos. Se não está inscrito, se inscreva e acompanhe as nossas aulas aqui. Antes também, como é, aonde é e como é feita essa prova. A Anatel, cada estado tem uma gerência seteada na capital e pelo menos uma vez por mês ela faz esses exames. Então, entra em contato com a Anatel. Ela tem um sistema de cadastro online. Se cadastra lá, tem como, inclusive, acompanhar a agenda de exames em todo o Brasil. E por ele você faz a inscrição. Existe também a possibilidade, e aí é eventual, dessas provas serem feitas no interior dos estados. Mas, assim, não tem uma regularidade de datas e locais. Mas, rotineiramente, tem como ser feito esse exame. Às vezes exige aí algum esforço de viagem para quem não vai na capital, coisa desse tipo. Mas, não é difícil. Agora, então, a gente segue as nossas aulas aí. Bons estudos. Você pode acessar aqui na descrição do canal, ou então lá no site da Anatel, na parte que fala sobre o serviço de rádio amador. Isso aqui que é denominado, então, de apostila. Então, na verdade, é um conjunto de perguntas e respostas. E você, candidato ao serviço de rádio amador, vai ter esse acesso. Então, a primeira questão, ela envolve aqui uma pergunta no seguinte sentido. Antes de fazer um CQ, o que se deve fazer? Então, a primeira coisa é saber o que significa essa sequência de letrinhas aqui. CQ. Isso aqui é um código, na verdade, utilizado na telegrafia, que significa chamada geral. Então, o rádio amador, ele vai pegar uma frequência, licenciada para o seu serviço de rádio amador, e ele vai começar a fazer uma chamada nesses moldes aqui. Chamando o CQ, chamando o CQ, responda, por favor. Então, na telegrafia, tem esse site aqui, lcwo.net. Já é uma dica aí, se você quiser começar a estudar a telegrafia, ou CW, está aí uma dica. Numa aula própria, eu vou mostrar como é que funciona, como é que se utiliza esse ambiente de aprendizagem aqui de código morse. Então, nós temos aqui um texto, CQ, CQ, CQ. Então, a telegrafia fica desse modo. Então, é um da, de, da, de, da, da, de, da. Então, o rádio amador liga seu rádio, escolhe uma frequência para usar, e ele, então, tem que proceder, terá que saber como proceder para fazer uma chamada geral. Ou seja, ele vai buscar, num ponto lá do espectro de frequência, pessoas. Então, ele vai fazer CQ, 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 Papayank 5, Z, O, Z. Existe uma outra forma de fazer CQ, que é chamado CQ DX, ou CQ DX. Aí, para a prática do DX. Se você falar só CQ, vai se entender que você está chamando pessoas para um bate-papo. Então, quando você quer desenvolver o rádio amadorismo na base da fonia ou da telegrafia, o código usado é esse CQ. Bem, então, quando você for fazer o CQ, pense você, e aquela dica que nós já demos, que a melhor resposta do questionário sempre é a resposta do bem, daquilo que é o melhor para todos. Olhe as questões e tente identificar a resposta. Se você selecionou a resposta Charlie, você acertou. Vamos lá. Por que a resposta A está incorreta? Veja bem. Aumentar o volume do transmissor. Primeiro que aqui, essa afirmativa tem uma deficiência técnica. O transmissor se aumenta potência e não o volume. Volume é áudio. Você pode até aumentar o ganho de áudio do microfone. Mas o volume do transmissor não existe. Mas mesmo que fosse o caso de aumentar a potência do transmissor, vão existir estações mais fracas e, por vezes, pode dar problemas de batimento lateral, ou seja, uma frequência acabar espalhando e atingindo o que está conversando em frequências adjacentes e outros problemas dessa espécie. A letra B, identificar-se por três vezes. Não está errado se identificar por três vezes. Tanto é que o CQ, rotineiramente, o pessoal faz essa identificação por três vezes. Mas isso, por si só, não é o certo antes de começar a fazer uma chamada geral ou fazer não sei o que. Vamos para a resposta delta. A letra D. Esperar por cinco minutos. O problema é a partir de que momento você espere a cinco minutos. Ele não especifica isso. Às vezes você vê lá que a frequência foi abandonada porque estava conversando cinco minutos até possível é se fazer um julgamento que ela não voltará a ser usada por quem já estava ocupando. E a letra E. Avisar que vai ocupar a frequência. Também é uma conduta que se deve fazer dizendo que vai ocupar a frequência. Mas nós veremos nas próximas questões que existe maneira de se fazer isso. Por quê? Porque tem pessoas conversando, de repente você chega ali e fala o seguinte, então eu vou fazer uma chamada geral, vocês parem de falar porque eu vou ocupar a frequência. Não é assim. É a mesma coisa se você chegar num ônibus e pedir para a pessoa se levantar porque você quer sentar naquele assento. Bem, e aqui, a letra C é aquela de certificar-se que a QG está desocupada. Parece um pouquinho com a D. Ou seja, você sintoniza uma frequência, não vê ninguém modulando, ninguém transmitindo. Você pode usar ela. Aqui, recomenda-se o seguinte. Antes de começar a usar essa frequência, você faz uma pergunta. A que estação tal? Quero ir a tal. Essa frequência está ocupada? Você faz essa pergunta por três vezes. É o costume que se tem. Se ninguém responder, dizendo, ó, está ocupado, amigo, aí procure outra frequência. Se não tiver uma resposta como essa, comece a utilizar. Mas nunca invada a frequência do outro ou de outros e nunca se sobreponha, seja respeitoso, seja humilde, aqueles valores morais que a gente deve preservar e praticar para um radioamadorismo sadio. Então, portanto, a resposta do bem, aquela que vai de boa, é a letra C, de Charlie. A segunda questão da apostila, ela inverte o lado do radioamador em relação à resposta, em relação à questão número 1. Lá, na questão número 1, a discussão é como se deve proceder para fazer uma chamada geral. Agora, na questão 2, é como você deve proceder para alguém que está fazendo, então, uma chamada geral aqui, fazendo um CQ. Então, contestar é responder. Como você vai responder alguém que está fazendo uma chamada geral? Bem, vamos lá analisar as alternativas aqui. Vamos deixar a resposta para o final. Letra A. acusar o recebimento do CQ por várias vezes. Esse acusar o recebimento, existe um modo próprio, então, de responder. E receber o CQ não é isso. CQ você vai responder. Então, acusar o recebimento não é propriamente responder. Você vai dizer o QRA da sua estação, o seu indicativo de chamada, e vai dizer isso uma única vez. Do outro lado, se ele não entendeu o que você respondeu, ele vai usar uma sequência do código que é chamado QRZ. QRZ significa quem está me chamando ou quem está me respondendo. Aí você volta a repetir o indicativo de chamada da sua estação. Então, simplesmente, você vai fazer isso. Então, você vai dizer, olha, estou recebendo aqui a sua chamada geral. Olha, estou aqui recebendo a sua chamada geral. Vai ficar repetindo isso quantas vezes. Se torna chato. E, além disso, a conversa tem que ser dinâmica. Você não pode monopolizar ou estender muito a conversa do lado. É tipo roda de mesa de bar. Se uma conversa lá, um fica sempre monopolizado os outros só escutando ele, começa a ficar enfadonho. Não vai ser muito diferente aqui. Bem, vamos lá para a alternativa Bravo. Letra B. Sintonizar o equipamento bit zero na QRG do colega. Isso você deve fazer mesmo. Ou seja, colocar exatamente a sua sintonia naquela frequência que o sujeito está transmitindo. Letra B. Sintonizar o equipamento bit zero na QRG do colega. Bem, bit zero é exatamente a frequência que ele está transmitindo lá. O seu equipamento tem que estar sintonizado na mesma frequência que ele transmite. E aí existem alguns recursos esses rádios mais modernos que eles fazem automaticamente e outros aí tem alguns botãozinhos para acertar. Isso aí depois você no manual do seu rádio você veja como fazer. QRG QRG no código que significa frequência. Então quando você vai responder o seu procedimento veja aqui como você deve proceder. A contestação é um conjunto complexo de atos mas tem um procedimento aí é óbvio que se você não sintonizar na mesma frequência do que o cara está chamando vocês vão estar desencontrados. Ele não vai te escutar direito. às vezes você responde em uma frequência um pouquinho deslocada ele vai ter uma dificuldade de audição então ele não vai receber direito a sua mensagem. Vamos para a resposta Charlie da letra C perguntar se está sendo ouvido. Ora isso não é bem contestar para saber se está sendo ouvido como você vai fazer. Aquilo que eu falei para você na resposta A você vai dizer olha que estação tal. Então se você falar isso ele se te ouviu ele vai dizer vai continuar a conversa bom dia fazer aqueles cumprimentos da camaradagem que a gente conhece ou se ele não te escuta direito ele vai pedir o seu QRZ quem está me chamando aquilo que eu já comentei anteriormente. Então ou ele te ouve ou ele não te ouve se ele te ouve muito mal ele vai tentar desenvolver a conversa. letra delta dar sua classe de radioamador isso pouco importa você vai você dizer o seu indicativo de chamada o indicativo de chamada já vai pela sua forma de constituição já vai dizer que classe você pertence tá então no nosso canal tem um vídeo falando sobre o indicativo de chamada vá lá que você vai ver você verá algo mais amplo sobre esse assunto e letra E de eco perguntar qual a sua classe bom é o dever do radioamador como eu já estava comentando antes ele ao fazer a chamada geral ele vai dizer o indicativo da sua estação então se ele for um PU por exemplo a gente sabe que é radioamador de classe C se for papaiank papapapa papatango papaquebec coisa desse nesse sentido a gente vai saber que é radioamador de classe B ou classe A então essa letra E não é pertinente como resposta então diante desse comentário qual a resposta correta se você marcou a resposta B de bravo sintonizar o equipamento bit zero na QRG do colega você acertou essa é o melhor melhor forma de proceder veja que essa apostila é de técnica operacional é ética e técnica operacional aqui é um elemento de técnica mas você pode perceber que por trás dos comentários que eu fiz para você existe elementos comportamentais ou seja elementos de moral ou seja de conduta ética a pergunta número 4 a apostila não tem pergunta número 3 ela é variável a pergunta número 4 é no seguinte sentido quando você pode interromper uma conversação voltando àquela dica que eu dei para vocês olhem as respostas e diga qual é a resposta do bem a resposta de uma pessoa gente fina uma pessoa elegante de uma pessoa cavaleira se você marcou d de delta você acertou vamos lá comentando então a resposta alfa quando você conhece um dos ocupantes da frequência bom que privilégio te dá de interromper uma conversa só porque você conhece os ocupantes outros também vão estar na mesma situação imagina a bagunça que se instalaria aí nesse tipo de situação então é uma conversa tem duas pessoas conversando obviamente que as duas pessoas estão conversando ou eles se conhecem ou estão tentando se conhecer então você quando vai entrar no rádio você também vai tentar conhecer novas pessoas via rádio e aí está lá as duas pessoas tentando se conhecer de repente vem alguém entra nessa conversa e simplesmente estraga aquela conversa que estava sendo desenvolvida você provavelmente já passou por situações desagradáveis você está lá conversando com alguém uma conversa até agradável e vem alguém lá simplesmente te atrapalha e aquilo que você tinha programado às vezes de um bate-papo com um amigo ficou totalmente frustrado não é diferente no radioamadorismo letra B quando você tem que sair e não pode esperar mais ora que privilégio é esse seu você tem as suas prioridades atenda as suas prioridades no rádio você vai ter outras oportunidades então não atrapalhe quem já está conversando veja bem aqui nós estamos falando de uma conversação pessoas que estão dialogando na radiofrequência então você simplesmente fala assim olha parem de conversar aí eu tenho um recado pra você você pode tomar ele pra mim uma pessoa puxa que chato mas tudo bem é questão de elegância ouve lá sua conversa e às vezes nem é assunto importante para o outro radioamadorismo às vezes as conversas são todas despretensiosas próxima alternativa que é Charlie para avisar que um dos participantes está sendo chamado não faz sentido isso aí nós temos uma questão de lógica uma dedução lógica se ele vai estar sendo chamado chamado por quem por que meio por qual caminho se é pelo rádio então eles estão na mesma frequência tá às vezes alguém está chamando você escuta mas o outro não está escutando mas isso é uma outra situação de que adianta então avisar que ele está sendo chamado se ele já não está sendo escutado né não é não é prática correta letra D usando o break em casos de comprovada emergência você já ouviu o chamado SOS existem algumas palavras criadas próprias para o ambiente de radioamadorismo no caso aqui o break então vamos lá o SOS é usado na telegrafia para aviões e embarcações embora já esteja amplo desuso mas se faz do seguinte modo bem nós temos ainda a situação do Mayday você já ouviu falar do 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 Mayday então o o Mayday usado em aviões em navios em embarcações ele vai falar Mayday 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 este código Mayday que não se fica mês de maio nem dia de maio é uma sonoridade que foi criada na Inglaterra e indica uma urgência um perigo imediato então aquela aeronave que passa o Mayday ele diz olha se preparem aí que eu vou ter eu tenho uma uma situação urgente aqui para ser atendido existe ainda o Pan 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 Alfa Novembro o Pan Pan é algo um pouco mais grave que o Mayday então é efetivamente uma situação de emergência então o o avião por exemplo diz olha bombeiros na pista é tirem o tráfego aéreo é do redor porque eu estou realmente numa situação extremamente grave o Mayday é um passageiro passando mal então olha prepare uma ambulância coisa desse tipo existe essa diferença aí então perceba que como técnica operacional as palavras elas adquirem um significado adicional para que se tenha uma conversação rápida e clara então cuidem não transforme algumas palavras do radioamadorismo em gíria isso milita contra a ética e a técnica operacional letra E para pedir uma reportagem de sinais aqui é o código RST é um código que você vai aprender aí quando alguém pede como é que eu estou como é que você está recebendo o sinal então o R significa legibilidade então o sinal bem legível o S é a intensidade então o sinal forte o aponteirinho vai até o final e então o R e o S vai aí de 1 a 5 e por final o T que é a tonalidade que vai de 1 a 9 por isso que você vai falar lá você vai escutar e falar seu sinal está 5 mais 9 não é um sinal bom então a resposta correta é a letra delta a letra D questão 5 como se identificar com os colegas bem o já falei para você então toda estação de rádio amador ou toda estação de rádio ela tem um indicativo de chamada então o como é que você vai se identificar bem olha sempre que nos intervalos do QSO com um simples bom dia ou boa tarde QSO no código Q significa conversa trocas de mensagem então quando um rádio amador está falando com o outro eles estão fazendo um QSO então vejam bem um termina de falar tem o chamado espaço de câmbio não precisa falar câmbio tem muita gente que acha que tem que ficar falando câmbio ou simplesmente você fala conclui o seu pensamento e aí ele vai dar um espaçozinho ele vai parar de falar o outro rádio amador vai entender que é o momento dele falar não precisa ficar falando câmbio não se quiser utilizar usa mas é completamente sem necessidade então você vai dizer bom dia e boa tarde ou boa noite coisa nesse sentido não é assim que funciona é obrigatório a estação que está transmitindo se identificar como se identifica apresentando o seu indicativo de chamada vamos lá letra B então nós estamos falando citando o indicativo parcialmente correto você dizer citando o indicativo mas não é só isso tá lá os meus conversando você chega e simplesmente coloca lá põe o seu transmissor e diz olha aqui a estação tal e não só isso olha isso por várias vezes quer dizer uma vez até é perdoável pode ser que tenha ali alguma deficiência na escuta e etc mas ficar ali insistentemente fazendo isso por várias vezes que é o primeiro problema que milita quanto bom comportamento algo de camaradagem e ainda dizendo onde fica o seu o seu QTH então você fica dando o seu nome então você vai dizer o indicativo da estação o seu nome pessoal né aquele de batismo e mais o QTH QTH no código Q significa o local onde está a sua estação tá e você vai ficar fazendo isso por várias vezes é uma chamada até comprida longa e não é sadio isso as pessoas que estão do outro lado vão acabar se aborrecendo com essa prática vamos lá letra Charlie aguardando intervalo e dando bom dia de papaianguiu na escuta bem aqui você vai verificar então que um termina de fazer um rádio amador acaba de falar vai haver aquilo que eu comentei chamado de espaço de câmbio e nesse meio tempo você aproveita porque esse espaço de câmbio geralmente todas as estações estão só escutando e ali você tem que aproveitar esse espaço e bem rápido e aqui ele diz dizendo bom dia de papaianguiu na escuta significa olha bom dia lógico você está chegando num ambiente você vai cumprimentar aí como qualquer regra de etiqueta você vai dar papaianguiu 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 2 seja lá qual é o indicativo da estação de sua chamada e simplesmente vai dizer na escuta ou seja vou ficar escutando então o próximo rádio amador que estaria na conversa aquele que deveria responder o primeiro e você se enfiou no meio dessa conversa ele vai te receber nessa chamada isso é uma prática operacional bom dia papaianguiu alguma coisa já te passo a palavra aguarde aí pode ser substituída essa palavra na escuta por QRV ou seja no código QRV Quebec Romeu Victor significa na escuta mas não é necessário dizer QRV fale na escuta e aguarde letra delta respondendo as perguntas feitas ao outro e então dando bom dia olha veja bem se você estiver ali conversando com duas pessoas a pessoa chega do lado assim você faz uma pergunta para o teu interlocutor tem uma pessoa ali do seu lado e do nada ele chega a resposta é essa e o que você vai fazer quem te chamou para conversa por que você está entrometendo na nossa conversa e mais primeiro responde e depois dá o bom dia falta qualquer espírito de camaradagem primeiro bom dia espere a resposta do outro e fale assim olha poderia fazer um comentário sobre sua resposta não é isso que a gente poderia fazer numa roda de conversa numa festa numa reunião no encontro de amigos é assim que a gente faz o radioamadorismo segue o mesmo padrão é aquilo que eu já comentei em umas videoaulas anteriores nós vamos trazer para dentro do estudo aqui do radioamadorismo para o desenvolvimento do radioamadorismo sadio elementos do seu convívio do seu conhecimento aqui não é nada novo apenas que a prática do radioamadorismo ela vai se amoldar ao que você tem já de padrão moral e o seu padrão moral também vai assimilar este novo ambiente mas o seu padrão moral continua sendo aquele sujeito do bem aquela pessoa que é gente fina letra E elevando a potência na transmissão e falando isso aqui é uma prática completamente deplorável tá por quê porque tem duas pessoas conversando tem uma conversa lá tem então tem um transmissor e eles estão quando eles estão falando eles geralmente ajustam o radio transmissor numa potência suficiente para conversar porque potência alta é gasto de energia e fadiga de equipamento quando o o terceiro que ingressa nessa conversa vem e coloca lá uma potência muito alta aqueles transmissores de potência mais baixa vão acabar sendo encobertos e você acaba ofuscando fazendo sombra na conversa do anterior como você não tem duas pessoas conversando baixinho lá porque fica falando alto e você vem lá com seu vozeirão falando alto sendo espalhafatoso e provavelmente você usar uma potência de transmissão muito alta a sua conversa vai muito além de onde estão esses outros radioamadores já conversando então vão ter pessoas que vão escutar o que você está falando e só vão escutar o que você está falando os outros não vão ser escutados então diante dessas colocações qual a resposta certa para a questão número 5 obviamente então é a resposta Charlie você vai aguardar pacientemente o intervalo viu que teve intervalo você vai dizer bom dia papaiank 5 Zulu Oscar Zulu na escuta o próximo radioamador já vai pegar isso quando você fala bom dia ou ele fala opa alguém está entrando aqui quem entrou o papaiank 5 Zulu Oscar Zulu e ele vai ficar me aguardando aí o próximo já desenvolve a conversa não é difícil da gente entender qual que é a resposta correta aqui não é mesmo é só olhar a resposta do bem vamos então para a questão número 7 novamente não temos a questão número 6 nessa apostila a pergunta é ouvindo um amigo na faixa como proceder olha as respostas letra A cumprimente-o passando seu nome letra B convide-o para virar outra frequência letra C avisa os demais que quer falar com ele letra D espere sua oportunidade de falar dentro da semana sequência natural letra E aumente a potência e chame por ele então com base naquilo que nós já vimos na questão anterior qual a resposta que você acha que é a correta se você escolheu delta parabéns esta mesmo então vamos lá letra A cumprimentando ou passando seu nome nós já já comentamos que você primeiro você pode interromper a conversa que o seu amigo está tendo com o amigo dele às vezes é uma pessoa que você não conhece mas ele é amigo dele então você não é mais amigo menos amigos que o outro pelo menos no ambiente do radioamadorismo vamos trabalhar assim além disso como eu já comentei para você quando você ingressa na transmissão você tem que dar o seu indicativo de chamada e não o seu nome cuide então o QRA que é o indicativo de chamada não é a mesma coisa que nome nome é nome QRA é o indicativo de chamada da estação é como a estação será identificada certo letra B convide-o para vir a outra frequência então imagine que você está lá na mesa de bar conversando com seu amigo vem um outro conhecido seu senta numa outra mesa e fala assim deixa esse sujeito aí e vem aqui sente comigo aqui o que você vai achar então tem lá dois conversando em uma determinada frequência você fala olha deixa esse povo para lá e vem aqui e vem falar comigo aqui simplesmente não dá para admitir um comportamento como esse Charlie letra C avisa os demais que quer falar com ele bom por que você vai ter que avisar os demais se naquela frequência todo mundo está se falando então ele também está discutindo você não precisa avisar os outros olha avise aí o sujeito que eu quero falar com ele olha a mesma transmissão que você está fazendo os outros também estão fazendo mas é possível fazer isso às vezes uma estação escuta a outra mas as demais escutam então isso se faz o que a gente chama de QSP QSP nada mais é que uma ponte você ouve um recado e retransmite porque vai haver uma estação intermediária que escuta as duas mas as outras duas não se falam então a letra C é possível até acontecer isso mas não é você ouvir o amigo e já avisar os outros letra delta então que é a resposta correta espere sua oportunidade de falar dentro da sequência natural é óbvio então tem três pessoas falando então você fica escutando e quando eles meio que esgotaram o assunto ou tem um espaço de câmbio um pouco cumprido você entra ali e fala ó aqui é fulano de tal estação isso, isso, isso bom dia aí sim você vai falar do seu amigo aí você fala ó bom dia meu amigo aqui é fulano pode ser que os outros radiomadores que estão conversando com seu amigo não te conheçam aí tranquilo isso no dia a dia aí você faz também você encontra um amigo local lá falando quantas pessoas você não conhece você vai proceder desse modo a última aumente a potência e chame por ele ó isso aqui de novo aquela história da sombra por conta do excesso de potência em relação aos transmissores de menor potência você vai acabar apagando o sinal dos demais e atrapalhando a conversação então a resposta correta é delta letra de então nós finalizamos aqui a primeira parte desse estudo uma dica importante para aprender mesmo escute escute bastante quando você for operar você vai já estar familiarizado com os modos como os radiomadores operam para escutar e você que não tem equipamento de rádio amador vou deixar na descrição aqui alguns links dos chamados sdr sdr são equipamentos que capturam as frequências de rádio que estão sendo transmitidos e colocam na internet ao vivo você pode sintonizar a frequência é uma espécie de rádio virtual embora as transmissões sejam reais elas estão vindo via radiofrequência mesmo obrigado por acompanhar compartilhe esse vídeo deixe o seu joinha aqui e até a próxima videoaula nós vamos começar então na próxima videoaula com a questão 8 até a questão 11 73